Olá amigos, eu sou a Rosânia Cristina Correia, sou padeira. Hoje estou aqui para fazer uma massa de sonho, bem rapidinha para poder fazer para a criançada. Aqui vai 500 ml de água morna. 500 ml. Aqui vai um copo americano de óleo. 1 colher de sal de sopa. São 2,5 colheres de açúcar de sopa. Aqui são 2 pacotinhos de fermento para pão. Aí você vem com trigo. Aqui você vai colocando o trigo até dar o ponto. Aqui os ovos. Você vê que você misturou bem o fermento, o trigo aqui, você coloca os ovos. Mais trigo. Mais. É um pacote. Quando vai pesando a massa, já não dá mais para usar a colher. Aí você vai ter que usar a mesma mão. Aí foi o pacote. As vezes passa um pouquinho de um quilo, um quilo, um quilo, duzentos mais ou menos, para dar o ponto para você modelar. Sovar bem a massa, né? E deixar agora ela incorporar, né? Para crescer. Aí depois que ela crescer, modelar os sonhos, né? Para poder ir ao forno. Esse sonho é assado, não é frito. Essa é a nossa massa do sonho. Pode ver, ó. Que ela está bem, ó. Bem macia. É que só deixar uns 40 minutos agora crescer. Agora a massa já está crescida, ó. Vamos utilizar agora para fazer... Modelar o sonho. Ó. A massa fica bem grande. Ó. Como é que ela está macia, ó. Não gruda nem nada. Você pode tirar aqui, ó. Uma bolinha. Aí você vai usar o trigo só para polvilhar na mesa. Né? Aqui. Dá uma modelada na mão aqui, se você não tiver jeito. Põe na mesa aqui, é só rodear. Aí você vem... Você só pega na mão aqui, você segura aqui, ó. Você já aperta aqui a massa, ó. E já sai certinho, ó. Você pode fazer o tamanho que quiser. Só colocar aqui na mesa. Depois de 40 minutos, você tira o sonho. Pãozinho, né? Agora vamos ao recheio. Agora eu coloquei 1 litro de leite na panela. Para fazer o creme, para rechear o sonho. Certo? Vamos deixar... Acender o fogo. Deixar ele ferver. Na hora que estiver fervendo, aí vamos acrescentar o creme de confeiteiro. Para poder fazer o creme para sonho. Agora vamos colocar o creme. Não precisa se preocupar, que ele não... Não empelota, não. Ele só mexer aqui, ele vai derreter tudo. Aí. Esse é o ponto do creme para sonho. Não pode ser muito duro, senão ele fica empolado. No sonho, ele não derrete. É pegar aqui... Pãozinho. Assim. Esse é o pão caseiro. Pegar aqui. Bem... Saboroso. Só uma dica. Quem não quiser fazer, preparar a massa, quiser uma coisa mais rápido, usa o bisnaguinha. Tem o bisnaguinha de pão pronto, que você pode comprar isso por mercado. Ou se não, aquele pãozinho redondo, para poder fazer o sonho, né? Você pode pegar, preparar o creme e fazer o pão de bisnaguinha como sonho. Igual eu mostrei. Aí. Fica um sonho de bisnaguinha. Aí é só colocar o açúcar. Né? E colocar aqui. Aí é só para nós finalizar aqui. Aí é um sonho de bisnaguinha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se alguém gostou, é só me puxar lá no canal também, junto com a Sônia, Rosânia e Cristina. E aqui é o meu sonho de hoje. Rosânia, nós vamos encerrar esse bloco com a dica, então, do pão de hot dog, com o pão doce. Para você que tem que levar lá na escola às pressas um lanche, quer fazer o aniversário do seu filho no colégio. Essa é uma boa dica. Quero te agradecer, não vou dar tchau, porque nós vamos comer agora. É, verdade. E você, não sai daí, porque tem mais logo depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri